Olá, o Se Liga de hoje vai falar de um tema bastante importante para mim, para você e para todos os cidadãos. Direitos humanos. Esse é um assunto cheio de questionamentos e, às vezes, interpretações equivocadas. Vamos conhecer um pouco deste tema e saber como ele faz parte da nossa vida? Então, fique ligado. O Se Liga está começando. A educação pode promover o acesso a direitos que são fundamentais a todas as pessoas. Na Regional Goiás, a UFG oferece uma turma de direito exclusiva para beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares. Meu nome é Érica Macedo Moreira, sou professora aqui na Regional Goiás e estou com a tarefa de coordenar esse projeto, que é a segunda turma de direito para beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares. A gente sabe que o curso de direito, via de regra, não é acessado pela população mais carente, imagina para a população do campo. E quando a gente sabe da importância que o instrumental do direito tem na busca pelas melhorias das condições de vida. Eu sou Antônio Marcos, sou militante do Movimento Sem Terra, moro em Palmas, no Tocantins, e também sou assentado da reforma agrária. Percebendo essa dificuldade que os camponeses sem terra têm, de uma assessoria jurídica popular, que compreendesse a realidade e a luta dos trabalhadores sem terra e de outros povos também, além dos povos sem terra, da necessidade de ter um profissional que atuasse compreendendo essa realidade, mas também na defesa do direito jurídico desses povos e dos seus direitos sociais. Então ele tem acesso aos mesmos conhecimentos e conteúdos que são desenvolvidos em qualquer graduação em direito, qualquer turma da graduação em direito aqui na Regional Goiás. A especificidade desse curso gira em torno da pedagogia da alternância, que é essa perspectiva de articulação entre teoria e prática. Dois tempos, que é o tempo universidade, que é o tempo que nós estamos aqui nos momentos educativos das aulas curriculares, com diversas disciplinas aqui, e o tempo comunidade, que é a nossa vivência, da nossa realidade, nos diferentes estados e comunidades na qual a gente mora e atua. E um segundo elemento que é importante destacar dentro do programa, que também é um diferencial pedagógico importante, é a dimensão da organicidade. Então, para a gente dar conta da articulação entre teoria e prática, a gente estimula um processo de produção do conhecimento que é coletivo e não individualizado. Então a universidade, além da gente se vestir de povo e estar mais próximo dessas realidades, passa a viver também, de forma mais intensa, os problemas que estão colocados na realidade agrária contemporânea. O Se Liga vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos receber em nosso estúdio a professora Helena Esser, da Faculdade de Filosofia da UFG. Ela vai falar sobre direitos humanos. A gente volta já! O Se Liga está de volta e o tema de hoje é direitos humanos. Para isso, recebemos em nosso estúdio a professora Helena Esser, da Faculdade de Filosofia da UFG, que atua também no Núcleo de Direitos Humanos e na Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. E ela vai nos ajudar a esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber a senhora aqui. Eu queria, já que a senhora pudesse dizer, como podemos definir direitos humanos em poucas palavras? Bom, é uma pergunta difícil, né? Definir em poucas palavras é complicado. Mas poderia dizer que direitos humanos surgem num determinado momento na modernidade e eles estão diretamente ligados ao reconhecimento do valor intrínseco da pessoa humana. E, portanto, da sua dignidade própria, daquilo que lhe caracteriza enquanto um ser individual, singular, e, ao mesmo tempo, como membro de uma comunidade, como membro de um espaço ambiental também, né? Quer dizer, então, direitos humanos têm essa dimensão que implica reconhecer cada pessoa na sua singularidade e na sua relação com o outro, com a sua comunidade, com o mundo. Mesmo sendo tão importante, algumas pessoas relacionam os direitos humanos apenas à proteção de pessoas que estão em prisões. Esses direitos, eles estão presentes na vida de qualquer cidadão, né, professora? Sem dúvida. Me parece que é um entendimento bastante limitado ligar direitos humanos à proteção de presidiários. É óbvio que eles devem ser protegidos naquilo que diz respeito ao respeito que devemos à humanidade de quem quer que seja. Mas direitos humanos é esse respeito à humanidade de quem quer que seja e, portanto, de todos nós, de todas as pessoas envolvidas na vida cotidiana. Eles devem ser respeitados enquanto seres humanos, né? É isso. Professora, em alguns momentos da nossa história, como na escravidão, na ditadura, por exemplo, os direitos humanos, eles foram violados. Atualmente, ainda existe resquício desses momentos? Isso pode ser uma ameaça para os direitos já conquistados? Bom, existe muito mais do que resquícios. Nós temos, claramente, violações de direitos humanos. Bom, só para falar da escravidão que houve no Brasil, depois da abolição da escravatura pela Lei Aura, a gente ainda tem hoje trabalho análogo ao de escravos. Sim, é verdade. Então, bom, sim, nós temos, infelizmente, temos no Brasil diversas circunstâncias que são, claramente, de violações de direitos humanos. Essas circunstâncias, elas podem ser uma ameaça para os direitos que já foram conquistados? Bom, sim, pode ser uma ameaça. Pode ser uma ameaça no seguinte sentido. As conquistas de direitos são sempre frágeis. Porque não basta simplesmente que a lei determine alguma coisa. Veja, as nossas leis brasileiras impedem o trabalho escravo. Contudo, nós temos. Então, qual é o problema? O problema é muito mais do que a mera redação da lei, é um problema de ação, de concepção. Quer dizer, quem no Brasil desrespeita a lei? Por que ele faz isso? Por que alguém se coloca na posição de tratar seus empregados, seus, como escravos, de maneira análoga aos escravos? Porque ele não tem uma mentalidade adequada ao respeito à pessoa do outro, ao respeito aos direitos humanos. Ainda existe uma parcela da população que não desfruta ou não acessa desses direitos humanos? Sim, claro. Porque, veja bem, direitos humanos é muito mais do que direitos protegidos pelas leis. Quer dizer, os direitos humanos, eles estão na base, são os princípios norteadores das constituições, da constituição brasileira, entre elas, de inúmeras leis, de inúmeros petados internacionais. Mas o fato de ser norteador, duas coisas. Primeiro, não significa que as leis efetivamente protejam, e tampouco significa que aqueles ainda que as leis pretendem proteger, esgotam o rol das reivindicações pelo reconhecimento dos nossos direitos fundamentais. O respeito à singularidade, à capacidade da pessoa ser o que é. Quer dizer, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que pensar que todos nós somos iguais e livres exatamente porque temos condições de ser o que nós queremos ser, o que cada um faz de si mesmo. Se nós somos livres, nós podemos pensar por nós mesmos e manifestar a nossa singularidade. Portanto, todo mundo pode fazer isso. E se todos podemos fazer isso, fazemos de maneiras diferentes, nos expressamos de maneiras diferentes. Com isso, nós temos divergências. Ora, o que resta a cada um? Respeitar a posição, esta posição, esta manifestação do outro. E esta é a grande dificuldade. Sim, é verdade. Principalmente nos tempos atuais, né? Claro, respeitar o diverso, entendendo que essa diversidade é a expressão da humanidade de um ser singular. Ok. O Se Liga, ele vai para um breve intervalo, mas já voltamos para continuar esse bate-papo com a professora Helena. O Se Liga está de volta para continuar nossa conversa sobre direitos humanos. Hoje, a nossa convidada é a professora Helena Esser, da Faculdade de Filosofia da UFG. Professora, no bloco anterior a gente falou que respeitar o diverso é uma coisa a se praticar, né? Como enquanto direitos humanos. Onde nós podemos aprender ou deveríamos aprender sobre direitos humanos? Bom, do meu ponto de vista, a gente deveria aprender sobre direitos humanos no nosso dia a dia, na nossa convivência com o outro. Contudo, existem uma série de outras circunstâncias que a gente pode utilizar para aprender, seja na participação social, política, nos movimentos sociais, na atuação política, seja também academicamente, ou nas escolas, ou mesmo na universidade. Que são espaços de formação. Mas, do meu ponto de vista, fundamental é que a gente aprenda a respeitar o outro no cotidiano. Na vida, né? Na vida. As escolas, elas podem trabalhar mais ou deveriam trabalhar mais esses direitos humanos na formação de base ali do estudante? Sim, sem dúvida. E como a UFG, ela tem trabalhado, professora, para promover e defender os direitos humanos? Olha, a UFG tem feito muitas coisas. Eu posso lembrar de algumas aqui, posso tentar citar algumas. Mas, por exemplo, a UFG guarda no SIDARC os documentos relativos à ditadura militar. Quer dizer, manter a memória de um passado tão doloroso e sofrido para nós brasileiros é algo fundamental no resguardo daquilo que é de direitos humanos. A universidade tem um observatório de direitos humanos. Nós temos a coordenadoria de ações afirmativas. A universidade foi uma das primeiras universidades do Brasil que reconheceu o nome social como válido internamente, em todas as circunstâncias da universidade. Fora isso, em termos mesmo daquilo que é a atuação própria da universidade, que é a formação, a universidade tem seminários, tem uma série de disciplinas que são oferecidas, seja para graduação, seja pós-graduações lato senso a nível de especialização, seja pós-graduação a nível estrito senso, que é programa de mestrado ou doutorado. Por enquanto, nós temos um mestrado interdisciplinar em direitos humanos. Quer dizer, são espaços de formação e essa é, digamos assim, a finalidade de uma instituição universitária, formação de profissionais. Claro. E qual é o perfil desse profissional que deseja atuar nessa área de direitos humanos e por onde ele deve começar? Bom, a princípio, eu acho que todos os profissionais têm sempre que ter na sua atuação a preocupação em agir com respeito à pessoa do outro. Assim, independente da área que atua. Independente da área que atua, independente de qualquer formação mais acadêmica, né? Quer dizer, qualquer profissional deve agir desse modo, em qualquer circunstância. Mas fora isso, é claro, os profissionais que querem atuar na área de direitos humanos podem procurar, sim, uma formação mais específica, seja nos cursos de especialização, seja nos cursos de mestrado. Por enquanto, nós temos um curso, foi um dos... na realidade, foi... abriram dois cursos no Brasil ao mesmo tempo. Foram os dois primeiros, interdisciplinares em direitos humanos, que foi da UFG e da UFPB. Os dois foram autorizados pela CAPES em dezembro de 2012. E desde então, nós estamos atuando, né? Já temos vários profissionais de diversas áreas, mestres em direitos humanos. Professora, e para a gente finalizar, ainda temos avanços a serem conquistados quando se fala em direitos humanos, tanto a nível Goiás, quanto a nível de Brasil? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Já falamos muito, né, sobre isso. É. Não, na verdade, assim, o Brasil é um país que se caracteriza, do meu ponto de vista, ainda por uma mentalidade colonialista, né? Onde a desigualdade é a regra. Não só a desigualdade econômica, mas, enfim, todas as desigualdades entre nós são muito acirradas. Quer dizer, enquanto nós não nos pensarmos como um povo que deve respeitar a si mesmo enquanto povo, né? Suas origens, suas mestiçagens, sua riqueza cultural, né? Quer dizer, nós não vamos avançar. Quer dizer, sim, nós temos que aprender no Brasil a respeitar a nós mesmos, a nossa história. E com isso, o que eu quero dizer? Que nós precisamos aprender a respeitar o outro, na sua singularidade, naquilo que ele é, né? Valorizando a diversidade que nós somos. Diversidade, enfim, cultural, racial, de formas de pensar, de viver, de... Políticas, né? Políticas, claro, religiosas. Isso está na ordem do dia, nesse momento. É verdade. É dizer, é tão rica a religiosidade brasileira, né? Quer dizer, por que querer determinar uma ou outra, negar um, negar outro? São expressões, são as diversas expressões da humanidade, né? E todas essas precisam ser valorizadas e respeitadas. Ok. Professora, muito obrigado por esse bate-papo aqui conosco. Espero tê-la aqui, novamente, para a gente discutir outros assuntos. Obrigada a você, Marcelo. É sempre um gosto poder participar. Obrigado. O Se Liga vai para mais um breve intervalo. Na volta, vamos mostrar o Observatório Goiano de Direitos Humanos e ainda tem mais um Vida no Campus. O Observatório Goiano de Direitos Humanos é vinculado à Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Lá, professores, estudantes e pesquisadores compartilham conhecimentos e buscam promover o acesso aos direitos humanos junto à comunidade. Olá, eu sou a professora Andréa Vitorassi, sou professora aqui da Faculdade de Ciências Sociais, área de Sociologia da UFG e também a coordenadora do Observatório Goiano de Direitos Humanos. E o objetivo de eu estar aqui hoje é o de lhes explicar o que é o Observatório e qual a sua função, não só aqui dentro da UFG, mas também fora dela, para a comunidade goiana. O Observatório Goiano de Direitos Humanos surgiu de uma demanda que veio do próprio Comitê de Direitos Humanos, que é do governo federal e também de outras instâncias da sociedade em geral. E foi criado dentro da Faculdade de Ciências Sociais, portanto, ele conta com muitos pesquisadores e professores da própria faculdade. Foi fundado dentro da UFG, mas com o objetivo de atender uma demanda e uma carência que vem de toda a comunidade. Então, nós atuamos em três áreas especificamente. A área de pesquisa, a área de ensino e a área de extensão. Os métodos que nós usamos é o tanto da divulgação desse conhecimento a partir das redes sociais, a partir de mesas redondas, de atividades extracurriculares, como também a partir da pesquisa, feita nas áreas de sociologia, ciência política, direito, e também a partir do ensino e da extensão, que vai desde a sala de aula, na discussão com os discentes, por exemplo, do curso de Ciências Sociais, como também fora dela, a partir dos eventos que o Observatório promove, para que a comunidade entenda melhor o que significam os direitos humanos. Muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada do que são os direitos humanos. Direitos humanos são feitos para todos nós. Sem eles, sem pessoas lutando em prol dos direitos humanos, nós não teríamos, por exemplo, uma Constituição Federal, nós não teríamos legislação específica para os direitos do trabalhador. Ou seja, todos nós, na condição de cidadãos, se relacionando numa sociedade, temos acesso a esses direitos, que são universais. Um curso superior pode representar mudança de vida para muitas pessoas. E por isso, a UFGA atrai estudantes de vários estados e os nossos campos reúnem histórias de vida, como essa, que vamos conhecer agora. Meu nome é Marcos Paulo Carola Souza, tenho 21 anos, faço curso de Direito no período matutino. O meu ensino médio, tanto o ensino fundamental também, foi muito difícil. Eu vivia numa cidade do interior do Maranhão, chamada Grajaú. É uma cidade que é de baixa renda e que as pessoas têm uma série de dificuldades ainda com a escolarização e com a condição de uma vida melhor. Aos 17 anos eu fiz o Exame Nacional do Ensino Médio e, a partir de então, eu consegui uma bolsa na instituição particular, no Instituto Afonso Nacional de Ensino Superior, em Trindade. E, então, eu vim para a Trindade, para cursar o curso de Direito. A partir de então, os professores dessa instituição, em Trindade, eles continuaram, como os meus professores do ensino médio também, me incentivando muito, vendo toda a luta, toda a dificuldade que a gente tinha de se manter aqui, visto que eu só tinha o apoio da minha mãe e algumas pessoas que, eventualmente, davam algum apoio financeiro até mesmo. Então, com esse incentivo e com sempre elogios pelo esforço, eu decidi que eu parei o vertibular da UFG. Eu fiz o vertibular, assim, sem tanta confiança, mas as etapas foram passando e eu fui sendo aprovado. Até que, enfim, saiu o resultado e, na primeira chamada, logo fui aprovado para o curso de Direito. A percepção que eu comecei a ter, a partir de então, no curso de Direito, é de o quão importante essa inclusão social que a Universidade nos dá e, nos últimos anos, até bem mais. E a gente percebe que a cara da Universidade começou a ser uma cara de povo, realmente. E isso é importante para a Universidade, porque a Universidade, além de tudo, é uma prestação de serviço para a sociedade. E a Universidade tem que parecer com o povo também, ela tem que produzir para o povo. Muitos colegas aqui têm o sonho de ser magistrados ou advogados de muito sucesso. Eu tenho o sonho de ser professor, porque eu acredito muito na educação, acredito muito que eu tenho um dever, como minha mãe também, que é professora, tem, de educar as pessoas, de alguma forma mudar a vida dessas pessoas a partir da educação. Chegamos ao final de mais um Se Liga na UFG e queremos saber a sua opinião. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, das redes sociais ou pelo nosso site. Aliás, no site da TV UFG você pode rever este episódio do Se Liga e toda a nossa programação sem pagar nada. Acesse lá. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri